Hoje tem mais uma edição ilimitada e exclusiva de 1917 no VPC Coleção. E aí, tudo bem? Mais um VPC Coleção no ar e hoje eu vou mostrar uma outra edição que eu tenho de 1917. Na época que eu gravei o primeiro vídeo que eu mostrei esse Steelbook e esse Blu-ray aqui, que foram lançados no Brasil, eu não tinha recebido ainda essa, mas logo em seguida eu recebi, mas eu falei, ah, não vou fazer um vídeo agora assim tão recente, né? Então eu fiquei esperando aí passar um bom tempo para poder voltar com esse assunto. Então se você quiser ver essas duas edições aqui, vou deixar o card aqui em cima para você conferir. Não, vou mostrar novamente nesse vídeo, tá? Hoje eu vou focar nessa edição aqui, que é a exclusiva lançada lá na Inglaterra pela loja HMV, a HMV. Eles fizeram essa edição limitada aqui, que tem o 4K e tem o Blu-ray. Mas eu comprei, não pelo 4K, não tem aparelho que roda 4K e o Blu-ray eu já tinha, mas sim pela edição que eu acho muito linda. Eu queria bastante. Esse é um dos meus filmes de guerra preferidos. E eu cheguei à conclusão que era a minha torcida no Oscar, né? Que quem acabou levando foi Parasita, que foi merecido. Mas a minha preferência, depois de rever os dois filmes já em casa, com muito cuidado, esse aqui era meu preferido daquele ano. Então essa aqui é a frente da edição, mas eu vou tirar aqui o encarte, né? Para a gente poder ver ela melhor. Então vamos lá dar uma olhada nesse encarte. 4K Ultra HD. Isso aqui estava colado no plástico em volta, né? First Edition e aqui Only at HMV Exclusivo. Eu gosto de guardar esses adesivos, de onde que é e tal. E aí eu colei nessa parte interna do encarte. Inclui 34 páginas de imagens do filme e conteúdo sobre os bastidores. E mais de 30 minutos de conteúdo extra, né? Nos filmes, nos Blu-rays no caso. Incluindo dois featurettes em HD exclusivos dessa edição. Então aqui atrás a gente tem uma foto da edição, né? A sinopse do filme. Aqui as especificações, os extras e etc. Se quiser dar um pause aí para você ver melhor, fique à vontade. Não sei se está muito bem focado. Pronto, acho que melhorou, né? Então é isso aí. Vamos ver logo a edição, que eu acho muito linda. E foi uma aquisição que valeu bastante a pena. Então essa aqui é a capa, né? A gente pode ver que tem um verniz aqui no número. Essa imagem ficou muito legal, bem diferente das artes que saíram antes, né? Que saíram aqui no Brasil. Aqui a lombada também, bem chique assim, bonita, né? Sem muita poluição, está vendo aqui atrás, ó? Não precisa repetir a arte, não precisa colocar nenhum efeito gráfico. Às vezes menos é mais, né? Eu tenho várias edições de fora que são assim. Às vezes atrás é uma cor só, uma coisa simples. Se você abrir aqui ela vai fazer uma imagem completa. E é isso aí. Então vamos dar uma olhada lá dentro. Passar página por página aqui para você ver como que é. Qualidade não preciso nem falar, né? Qualidade das páginas é bem boa. De fotos também, definição bem legal. Um elenco muito bom esse filme. Fotografia muito linda. Ação. Momentos assim mais contemplativos. Esse filme é do Sam Mendes. Eu considero uma obra de arte. Achei bem legal mesmo. Essa aqui é a arte interna que foi usada no steelbook. Aqui a gente tem os discos, então. O 4K. Aqueles símbolos que a gente odeia. Que eles colocam, né? De classificação e tal. As artes não diferenciam das outras edições que a gente já viu. Então aqui nessa questão é pouco inspirada. E aqui atrás, essa é a arte desse final aqui. Que é tipo um digipeque, né? Esse estilo aqui. Então é isso. Vídeo rápido hoje. Mais de uma edição muito linda. Uma das minhas preferidas da coleção. Espero que você tenha gostado. Me fala aí nos comentários se você viu o filme. Se você curte. Qual a edição que você tem em casa. Se você conhecia essa. Se você gostou, deixa sua curtida no vídeo. Compartilha com os amigos. E se inscreve no canal se não estiver inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho